Olá, muito bom dia! Segunda-feira, dia de cuidar da saúde para começar bem a semana. No programa de hoje, cuidados com a coluna, dicas para deixar sua casa ainda mais bonita e muita energia positiva. O Brasil das Gerais está no ar! E hoje aqui no programa temos a companhia do professor de quiropraxia, Evergisto Souto Maior e da fisioterapeuta e especialista em RPG e acupuntura, Roberta Amaral. Muito bem-vindo, gente! Obrigada pela presença. Aqui com a gente também nosso queridíssimo colega aqui da Rede Minas, o Johannes Junqueira, que é editor de imagens e está aqui hoje como nossa cobaia para o Evergisto e para a Roberta mostrarem aí os movimentos que eles fazem na quiropraxia e no RPG na coluna do Johannes. Já, já! Para começar, Evergisto, vamos explicar melhor o que é essa profissão, o que é essa profissão da área de saúde que pouca gente ainda conhece, a da quiropraxia. A quiropraxia é um nome um pouco diferente, pouco falado, e o profissional aqui é Evergisto, então são dois nomes complicados. Eu vou tentar dizer assim, de uma maneira mais simples, vamos pensar na área de jornalismo, na comunicação. É necessário que haja uma comunicação de uma fonte consistente para que ela chegue no seu objetivo final de uma forma verdadeira e limpa. E no meio do caminho, então, existem alguns transcursos aí, algo que pode interferir. O sistema nervoso central se comunica com tudo no corpo por meio de nervos, e esses nervos passam pela coluna vertebral. Então, o quiropraxista é esse profissional que se dedica a compreender essa via de acesso. Ele estuda a neurologia e a biomecânica da coluna pensando na comunicação, não necessariamente na doença neurológica, mas na forma como o cérebro se comunica com todo o corpo. Esses dias para trás nós tivemos aí, fantástico momento do dia da mulher, né? A mulher tem essa característica da gestação, algo peculiar, específico e fantástico. Imagina o que é construir um corpo humano a partir de uma única célula, né? Pega lá a ova, o espermatozoide, juntos os dois tem uma célula única. Dali, esse potencial de gestão, o que é construir um corpo humano? Não é o cérebro humano que constrói o bebê, o cérebro da mãe, perdão, que constrói o bebê. Isso é intracelular. Existe uma inteligência intrínseca que está no tecido neural que vai dar origem à cérebro e medula. Ali começa todo o processo de comunicação incrivelmente fantástico, que vai gerir toda a construção do corpo humano até que venha a luz. Enquanto tiver vida cerebral, ele está efetivo, ele não para nem para dormir. E a quiropraxia trabalha, então, junto ao sistema nervoso de cada um de nós? A principal porta de acesso de comunicação para a ação do quiroplexista é o sistema nervoso na parte da comunicação neurológica, é físico. E essa comunicação passa por dentro da coluna vertebral, porque ela é o estojo que abriga todo o sistema, através desses fiozinhos amarelos aqui que são nervos, que vão se comunicando com tudo. Então, quando ocorre alguma disfunção em alguma parte dessa estrutura, isso interfere na comunicação, trazendo alguns prejuízos, entre eles, dores. E aí, quando a pessoa te procura, né? Quando ela está com dor, quando começa a aparecer algum problema. Às vezes, por exemplo, a hérnia de disco mesmo, que é muito comum, né? A hérnia de disco, eu acho que eu posso demonstrar rapidinho aqui o que seria uma hérnia de disco. Aqui nós teremos uma demonstração do que seria essa parte da coluna. Vamos falar aqui embaixo na lombar. Esse disco é uma estrutura que ele é projetado para absorver impacto e permitir movimento da coluna. Quando ele está com uma carga excessiva, acontece isso, quando ele está mal organizado. E essa hérniação, essa bolha que se forma, ela acaba tocando na raiz do nervo. Então, essa comunicação, ela se expressa como um problema de dor, porque tem algo errado. O disco aqui, ele é vítima de um processo. Aí está apertando. Ele está sendo pressionado, tocando na raiz do nervo aqui. Eu não sei se a câmera consegue pegar. Pegou. A famosa hérnia. A famosa hérnia de disco é isso aqui. Então, o quiropraxista, ele não conserta a hérnia de disco. Ele dá condição para o corpo reorganizar a estrutura e a hérnia voltar e o corpo se reestabelecer. Maravilha. Isso sem cirurgia, a princípio, sem nada. E agora, Roberta, vamos explicar o que é o RPG. Na verdade, a RPG, reeducação postural global. É um trabalho complementar ao da quiropraxia. Enquanto a quiropraxia vai trabalhar essa questão articular, essa questão nervosa, O RPG, ele vai trabalhar mais a questão motora, mais tessidual, né? Então, é uma técnica, ela surgiu nos anos 80, através de um fisioterapeuta francês, que é o Philippe Suchat, pela observação de vários pacientes, pela postura biomecânica desses pacientes, ele desenvolveu esse método, né? E esse método, ele trabalha um alongamento e um fortalecimento ao mesmo tempo, através de posturas, baseando-se no método das cadeias musculares, né? O corpo da gente, a musculatura é toda disposta em cadeias. Então, quando um músculo se apresenta encurtado, automaticamente o músculo seguinte, ou um músculo até distal, ele também vai apresentar alguma compensação, né? Então, às vezes, a pessoa apresenta uma lombalgia ou uma hernia de disco, e às vezes, essa disfunção, ela foi originada, por exemplo, por uma pisada inadequada, aí gera uma lesão ascendente, né? E aí não é o caso da quiropraxia, já é o caso... Isso, a gente tem que fazer um trabalho complementar, né? Ou dos dois, né? Dos dois, né? Com trabalhos diferenciados. Exatamente, porque o RPG vai trabalhar alongando, facilitando o trabalho do quiropraxista, né? De fazer essas mobilizações. Vamos começar, então, a mostrar nos jorranes? A gente vai fazer uma demonstração pequenininha de uma postura do RPG para trabalhar a cadeia anterior. Gente, não é por acaso que o jorranes está aqui, né, jorranes? A gente convidou ele para participar justamente porque você já vinha reclamando de dor na coluna, né? Conta para a gente. É, sim, porque todo editor, no caso, a nossa profissão de edição de vídeo e tal, a gente tem um risco que até alguns médicos falam, que é o risco postural, porque a gente trabalha muito tempo sentado, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho que ter muito cuidado com essa questão da postura. E por mais que a gente, às vezes, procura ter, infelizmente vai ocorrendo esse dano. Eu, por exemplo, eu tenho escoliose. Então, na medida que a gente, como tem muito tempo que eu trabalho nessa área, então, com o tempo, a coluna vai curvando, você vai se prostrando, né? E a gente tem que ter, e no meu caso, eu tenho que sempre me policiar. Para não ficar com a corcunda, né? É, exatamente. E aí, infelizmente, por conta desse descuido que eu tenho esse problema. Começou a doer. Então, sempre surge aquela dor, né, na região do meio da coluna, na lombar e tal. E aí, é aquele negócio, né? Eu até me peco por conta disso, porque o certo é eu estar fazendo atividade, de repente, estar fazendo um RPG. E, nesses casos, assim, onde há muita necessidade, uma quiropraxia, né? Para estar pôr em ordem, né? Então, vamos experimentar? Vamos lá. RPG no Johannes? Vamos lá. Johannes, a gente vai demonstrar a postura de rã no chão, tá? Então, você vai deitar, a gente vai trabalhar a cadeia anterior de músculos, isso. Vou posicionar seus braços, né? Fazendo um alongamento. Tenta manter seus dedos estirados. Isso. Você trabalha normalmente no chão? Tem uma maca apropriada, né? É uma maca, ela é mais firme e ela tem uma posição para os braços, mas pode ser feito também no chão. Um atendimento em casa, por exemplo. Um atendimento em casa, né? Ou uma autopostura, que a pessoa, às vezes, que já pratica dentro do consultório, ela vai fazer em casa para manutenção, né? Flexiona os seus dois joelhos para mim, por favor, Johannes. Isso. Você vai fazer para mim uma elevação do seu quadril, como se fosse uma ponte, tá? Levanta. Eu vou posicionar a mão debaixo do seu sacro. Solta o peso na minha mão. Relaxa. Esse alongamento axial favorece também todo o reposicionamento da coluna, né? Agora, você vai abrir suas pernas e ir fazendo uma posição de borboleta, uma posição de rãzinha, tá? Mantém para mim a coluna acoplada aqui o tempo todo, tá? O dedinho do pé apertando um ao outro aqui. Vamos alongar aqui um pouquinho também. E aí, a gente vai observando durante a sessão, todas as compensações que vão surgindo. O RPG, a sessão dura em torno de uma hora, e a gente fica em torno de 20 minutos em cada postura. E aí, vão surgindo algumas dificuldades, né? Aqui no caso dele, ó, ele já levantou um pouco as costelas. Então, a gente tem que trabalhar também esse bloqueio diafragmático que ele tem aqui, né? Inspira, puxa o ar. Isso. Solta, abaixa a costela, leva o ar lá embaixo, estufa o seu umbigo para cima. Isso. Não deixa o ombro voltar. Ele tem um pouco de protusão de ombro, né? Ele, pela própria profissão dele, ele trabalha muito sentado, e ele tende a fazer uma cifosezinha torácica, né? E protuir o ombro, a cervical, por causa do trabalho mesmo. É uma compensação, né? É uma compensação. O corpo se adaptou a essa função dele, né? E aqui a gente está tentando justamente fazer uma abertura dessa musculatura, do peitoral, né? Fazer esses ajustes. E quem não tem nenhum tipo de problema, não sente nenhuma dor também, pode procurar o RPG? Porque a gente trabalha muito a questão de consciência corporal, de alongamento. Até para prevenção, né? Prevenção de problemas, a pessoa vai se sentir mais flexível, mais alongado. Então, é indicado para todas as pessoas, assim, de 7 até 90 anos. É bem completo. E muito antes da gente ouvir falar em Pilates, né? Que hoje tem vários estúdios de Pilates aqui na cidade, no interior. O RPG chegou antes, né? Aqui no Brasil. Eu já ouvi falar em RPG. Sim. E o RPG é a única técnica que trabalha a musculatura de forma estática. O Pilates, assim como as outras atividades, são importantíssimas. Eles trabalham a musculatura mais dinâmica. O RPG, como ele é todo parado, ele consegue trabalhar essa musculatura mais intrínseca da coluna, mais profunda. Que são os verdadeiros pilares de sustentação mesmo, né? Então, com o passar das sessões, a pessoa começa a perceber que ela consegue se manter com mais facilidade numa posição mais alongada, numa postura melhor. Ela vai, assim, inculcando isso dentro dela, assim, né? Automatizando isso. Ah, que maravilha. Tá bom, hein, Jorana? É relaxante, né, também. E aí, sempre numa sessão, a gente faz duas posturas diferentes para buscar o equilíbrio. Então, aqui a gente demonstrou a postura que é a rã no chão, trabalhando a cadeia anterior, né? E aí tem uma outra postura, que é uma postura sem carga também, que é a rã no ar, que é para trabalhar o alongamento da parte posterior do corpo. A dinâmica da sessão é mais ou menos uma hora. E aí, normalmente você trabalha três posturas diferentes? A gente trabalha duas posturas em cada sessão. Inicialmente, a gente faz um aquecimentozinho e um relaxamento no final. E você vai mudando ao longo do processo, né? E vai mudando, porque na verdade são oito posturas básicas e tem uma evolução. Então, no primeiro momento, a gente trabalha mais com as posturas sem carga, porque aqui a gente não está tendo o peso do corpo dele. E depois a gente vai evoluindo para posturas sentadas, em pé, porque ele tem que sustentar o peso do próprio corpo. Em cada sessão. E tem um nível de dificuldade maior. Vai avançando, né? E, gente, a quiropraxia e a fisioterapia são tratamentos que previnem, como a gente falou, os desvios na coluna, as dores, a postura, muitas vezes inadequada, escoliose, hérnia de disco. Eu queria, então, que o Evergisto continuasse a mostrar para a gente mais um pouco do funcionamento da coluna. E a gente trouxe também algumas fotos. Estamos com ela? Já disponíveis para você ir comentando. Vamos lá, Evergisto. Pois bem, existem alguns cuidados. Uma pessoa, para deter o título de quiropraxista, ele precisa passar por uma graduação nessa área. É um curso superior já, né? É um curso superior. A técnica, e é muito importante deixar isso claro, porque a técnica de manipulação de coluna, aqueles estalos, ela não é de domínio exclusivo do quiropraxista. Essa técnica, eu tive a chance de estudar um pouco na China, ela é milenar. Nos hospitais de Pequim, é muito comum dentro dos centros de ortopedia fazerem as manipulações de coluna. E a gente foi lá aperfeiçoar isso. Mas no Japão também tem o Seitai, que é uma outra técnica, que também usa manipulação de coluna. Nos Estados Unidos, nós temos lá a osteopatia, e também a quiropraxia, e também a fisioterapia traumato-ortopédica, que são profissões cada uma dessas cinco. A acupuntura também, né? A acupuntura já trabalha sistemicamente, mas em nível de manipulação de coluna específica, essas cinco são as principais. Tem outras. Pois então, quando a pessoa desenvolve a habilidade, por treinamento, de fazer a manipulação de coluna, isso não quer dizer que ele seja um quiropraxista. A quiropraxia é um título que é otorgado a partir de uma graduação. Ok. Então, se a pessoa fez um outro curso e sabe manipular coluna, ok, sem problema, mas a quiropraxia é um título. Então, falando de terapia manipulativa articular, como é que é isso? Demos aqui uma pequena fala sobre a hérnia de disco. Quando há uma disfunção mecânica, e o quiropraxista trabalha para fazer essa reorganização articular, pensando na neurológica, com essa capacidade que o corpo tem de se autoadaptar, é como um dia que você corta a mão na cozinha lá em casa e daqui a pouco aquele ferimento, ele se autocura. Ele vai cicatrizando, é. Você não tem que pensar nisso. Esse sistema, ele está em tudo que é vivo. Você põe o galho de uma árvore, ela vai cicatrizar. Fecha as portas da cidade. Onde tem asfalto, vai ter árvore. Então, a vida, ela tem esse potencial. Chama-se homeostase, que é a capacidade de manter-se vivo, adaptar-se e perpetuar a espécie. Isso está muito forte na gente. Então, quando nós tiramos a pedra do caminho, as interferências biomecânicas que estão interferindo nessa capacidade de autoadaptação do corpo, ele se reorganiza. No entanto, existe a cronicidade. Daí vem o RPG. Porque quando nós, quiropraxistas, fazemos o ajuste articular e a cadeia muscular que mantém aquilo ali organizado não está bem organizada também, há necessidade de um trabalho de consciência corporal, de estudar os seus hábitos, de fazer exercícios para dar simetria e movimento a esses músculos, para que não comece de novo aquele processo de herniação, no caso da hernia de disco. Então, essa imagem que nós mostramos ali, trata-se de uma hérnia que tem lá uma fusão articular também. Ou seja, nessa imagem a gente nota, que a gente estuda um pouco de anatomia, que além dos discos, existe um osso que está preso ao outro. Isso não dá para você colocar um paciente na maca sem ver o exame, entender o que está acontecendo, e sair mexendo. É muito perigoso. Então, é preciso que a pessoa compreenda que o profissional precisa saber da hernia de disco. Ali nós temos um caso interessante, são duas imagens. Nós temos uma em que o paciente tinha uma hernia já extrusa, isso foi passado por um amigo nosso, esses dias nós estávamos em uma discussão sobre a hernia de disco, de um paciente que estava com a hernia com indicação cirúrgica, ele fez um tratamento e em três meses, por meio desses métodos que nós adotamos, a hernia foi totalmente reabsorvida. Houve um processo de fagocitose e tudo mais. Então, a quiropraxia propicia isso, ele dá condição ao corpo de se readaptar. Então, o nosso foco não é tratar a hernia, mas localizar a causa e trabalhar para a reversão dessa causa. E trabalhar no corpo e a saúde da pessoa de forma integral, né? Potencializando essa capacidade de comunicação neurológica. Acho que a gente tem mais uma foto antes de encerrar o bloco, vamos lá. Pois bem, esse é um raio-x de pélvica, é exatamente isso aqui, se a câmera quiser mostrar, eu estou mostrando lá no raio-x essa imagem aqui. O que acontece aqui está alojado o sistema nervoso e a via de comunicação. Voltando para o raio-x, então, o quiropraxista, o anterior, o quiropraxista, ele estuda de uma maneira diferente, não é como o médico que vai ver esse exame ou outros profissionais e vai avaliar dentro do escopo dele, que é fantástico também. O quiropraxista, ele busca ali uma linha de análise que é própria da sua área. Então, são feitos testes trigonométricos, neurofuncionais, biomecânicos, para determinar a função. Então, vocês podem perceber que tem várias linhas ali, vários riscos. Isso é uma palavra, é um falar próprio do quiropraxista. É uma linguagem nossa. Então, é bem específico. E por isso que o quiropraxista tem o dever de pedir exames também. Tá certo. Um rápido intervalo e a gente já volta. Enquanto isso, o Johannes continua recebendo aqui, como é que fala? A prática? A prática do RPG. A prática do RPG da Roberta. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ela também. E se você quer fazer uma pergunta aqui para os nossos especialistas, entre em contato com a gente, que a gente vai ler aqui ao vivo no programa. Até já. Todo mundo sabe que um bom alinhamento da coluna é fundamental para manter a saúde e a disposição. Então, dor na coluna, gente, atrapalha muito a vida de qualquer pessoa. Por isso, estamos falando aqui hoje sobre a prevenção e o tratamento de problemas musculares, de articulação dos tendões e, principalmente, problemas na coluna por meio... Esse tratamento pode ser feito por meio da quiropraxia e da fisioterapia. São tratamentos completamente naturais, que não utilizam em medicamentos e nem cirurgia. A gente demonstrou já com a Roberta, no bloco passado, um pouco da técnica do RPG. E agora o Ivergisto vai mostrar para a gente como que funciona na prática a quiropraxia. E só antes da gente começar, esclarece um ponto. Esse tratamento, os dois, na verdade, podem ser feitos em conjunto com o tratamento médico convencional, cirurgia, remédio... Como é que funciona? Bom, são paradigmas diferentes. A quiropraxia e nesse tópico também o RPG, nós potencializamos, nós acreditamos na potência, na capacidade que o corpo tem de se autoadaptar. E existe uma causa mecânica, uma disfunção por trás disso. Então, se o olhar médico, tem várias linhas, se o olhar médico é só na hérnia e operar a hérnia, é incompatível com isso que a gente propõe. Porque nós queremos dar condição para o corpo se reorganizar. Mas, às vezes, uma pessoa que fez uma cirurgia de hérnia, que não deu certo, continua sentindo dor, te procura. Mesmo que não tenha dor, porque depois da cirurgia existem várias reações corporais que devem ser trabalhadas, aí mais pela fisioterapia. Aí, nesse caso, é complementar. Complementar. Mas existem muitos médicos neurocirurgiões que trabalham em parceria conosco. E antes da cirurgia, tenta-se isso para ver se a gente consegue reverter. Em último caso, não deu certo, aí óbvio, você tem a cirurgia. Mas isso é pouco comum de acontecer. Normalmente, a gente tem bom resultado com isso aí. É bom. Então, vamos começar. Vamos lá. No caso do Johannes aqui, ele já é paciente de quiroplexista, de um grande amigo nosso, o doutor Bernardo Matei, que tem aqui em Belo Horizonte. E sabe-se que ele tem uma disfunção pélvica. E ele já mencionou no outro bloco que tem escoliose, que é um desvio da coluna. Eu vou até ali pegar a coluninha, só um instantinho, para demonstrar aqui o que é isso. Então, nós vamos fazer isso aqui. Essa coluna ainda é um pouquinho menor do que seria a dele. Ela está bem próxima de um tamanho natural. O que acontece aqui no Johannes? Ele tem uma diferença de costelas aqui, que é decorrente da escoliose, que é uma curva inadequada da coluna. Seria mais ou menos isso. Talvez em proporções diferentes, mas é nessa linha. Eu vejo aqui na pélvica dele que o lado esquerdo dele está um pouco mais alto. E a gente comprova isso através de um teste. Levanta a sua perna esquerda, sem dobrar o joelho, por favor. Ok. Pode abaixar. Levanta a outra. Levantou um pouco mais. Qual perna está mais pesada? A direita está mais pesada. Isso indica o quê? Que o sacro, que é esse osso de base, que a doutora Roberta demonstrou aqui, que ela fez aquele alongamento, ele está nessa condição. Então, nós trabalhamos para reorganizar isso, prevendo o quê? Aqui dentro, nós temos a meninge, que é esse couro que abriga o sistema nervoso, e ela fica toda estirada, toda alterada, com essas disfunções mecânicas. É possível reverter essa escoliose? A escoliose no adulto, não. Pode até diminuir um pouquinho, mas veja só. Falando de escoliose rapidamente, o problema da escoliose... Olha eu com a coluna de novo. O problema da escoliose não é só a curva, depende do grau. A questão é se tem ou não movimento articular. Muitos discos se herniam por falta de movimento, ou por excesso de movimento, ou algum trauma. Então, se eu consigo, mesmo com o paciente escoliótico, permitir uma boa mobilidade articular nas vértebras, essa mobilidade vai permitir um bom fluxo neural, sem problema. Eu posso pegar um paciente que tem a coluna linda, retinha, perfeita ao exame, toda rígida, pouco movimento, ele tem problema. Bem mais que o escoliótico. Entendi. Dá para viver, então, numa boa com a escoliose, desde que... Depende do grau. Tem escoliose que chega no nível cirúrgico, mas ela desenvolve mais em meninas, também frequente em rapazes, mas em meninas entre 9 e 19 anos. A partir de 19 para 20, ela estabiliza, não evolui mais. Tá bom? E qual técnica que você vai demonstrar para a gente aqui hoje? Eu vou fazer uma pequena correção aqui, mas antes eu vou chamar a atenção para um dado que eu observei aqui no Johan. Ele usa carteira no bolso de trás. Ah, a maioria dos homens, né? Ainda tem o celular hoje em dia, né? A carteira, o que acontece? Também da área do RPG, trabalha-se muito o que se chama de propriocepção. É uma questão de comunicação interna do corpo aí e tal. E o corpo dele sabe que tem essa carteira aqui. Qualquer um que faz isso em casa pode perceber. Troca a carteira de bolso, põe no outro bolso. Já esquisito. Estranho demais. Isso aqui é muito mais sério do que parece. Muitas pessoas sofrem de problemas ciáticos, disfunções pélvicas, decorrente dessa carteira aqui, que não necessariamente é o volume dela, que também é, mas é mais o fato de ter a carteira ali. Eu vou pedir ao Johan para ficar de lado agora, deitado com o seu lado esquerdo para cima. Nós vamos fazer uma pequena correção aqui, só uma demonstração técnica. Por favor, não tentem fazer isso em casa. Isso é perigoso. Só quem realmente tem a formação, né, Vergisto? Um bom fisioterapeuta especializado em terapia manipulativa articular e outros profissionais da área, ortopedistas, quiropraxistas, osteopatas, são pessoas que têm habilidade e competência para esse fim. Aqui está tranquilo. Chega o quadril mais para frente. Essa maca também é específica. Essa maca é específica da quiropraxia. Deixa o seu joelho vir aqui. Essa é uma demonstração bem tranquila. Deixa o seu joelho subir mais. Mais. Aqui eu sinto que já não tem mais movimento. Então, está doendo? Tudo bem? Vai empurrar o seu joelho no sentido do chão. Esse barulhinho que você escutou é um estalo, literalmente, mas não é colocando o osso no lugar. É uma recuperação de movimento. Tá bom? Você pode sentar, amigo. E dói? Dói, Johanis? Não. Nada? Deixa eu pegar aqui. Então, é isso. A quiropraxia, ela detém o universo de mais de 150 modalidades técnicas. Essa que eu mostrei nele aqui pertence a uma técnica full spine, Gonsted, que é manipulação e tem vários métodos. E dentro, pediatria, geriatria, até veterinária, esportes, idosos e avançada de idade. Então, cada área, ela necessita de uma modalidade técnica específica e um estudo minucioso para isso. Tá certo. Vamos para a segunda técnica, então, agora. Você vai deitar de barriga para cima, amigo. É só uma demonstração. As pessoas têm medo e realmente precisa ter, mas eu vou fazer uma simulação de um ajuste cervical. Muitos profissionais gostam de demonstrar em entrevista do estalar pescoço. Eu não vou estalar o pescoço de ônibus. Vou demonstrar como seria. É uma virada, assim, né? É. Mas eu quero mostrar o risco que é. Se você estiver diante de algum profissional que pega o pescoço, se eu só vou demonstrar, fica tranquilo, e faz um movimento rotatório, tem um risco absurdo aqui. Porque nós temos uma artéria muito importante passando aqui do lado, dentro das vértebras. É a artéria vertebral. Esse vermelhinho aqui. Certo. Aqui, ó. Quando eu faço a rotação, ó o que que acontece. Eu estiro. Então, tem métodos específicos. O ajuste cervical, quando a pessoa tem alguma disfunção, ele tem que ser bem retinho. E a gente faz o ajuste só no vetor da correção no segmento bem específico. Bem específico. Não pode ter componente rotatório. Isso é muito perigoso. Então, aqui é mais um alerta. Tá bom? Deu pra escutar, que está ali, viu? Levanta a cabeça um pouquinho. Eu só levantei ele assim porque eu ajudei. Não é o jeito certo de levantar, não. Pode ficar à vontade, chefe. Eu acho que em nível de demonstração, é um pouco complicado a gente ficar demonstrando em ter ver técnicas porque existem aqueles curiosos que em casa vão querer fazer e tem um episódio antigo, porém verdadeiro, de um pai que causou uma lesão séria no filho porque viu uma demonstração e quis fazer em casa e quebrou costela e tal. É mesmo? Então, é bom ter cuidado. É, gente. Isso aqui é só pra pessoal de casa conhecer um pouco mais sobre essas práticas e procurar, claro, um profissional habilitado, né? Se for o caso. Tem uma imagem que eu não sei se está fácil, que é um quadro que mostra a relação que existe do cérebro com todas as partes corporais. Não necessariamente... Não sei se você prefere ficar sentado de outro jeito, fica à vontade. Não necessariamente... A gente já pode sentar, vem cá. Enquanto você comenta pra gente, Vergis. Esse quadro, é lógico, é uma ilustração. Ele mostra a relação que existe de todos os órgãos e sistemas com o sistema nervoso central e a influência que vem da parte mecânica. É lógico que existem linhas neurológicas específicas pra cada órgão e sistema, mas parte dela, principalmente a parte motora, funcionamento intestinal e outras mais, dependem da relação da coluna vertebral. Entende? Então, o cérebro... A pessoa que tem dor na coluna, nem sempre a dor é o indicativo de um problema. Quem já um dia não machucou... Vou voltar pra história da mão uma cortadinha. Cortou fundo, suturou, vai levar uns anos, uns sete, dez dias pra tirar aqueles pontos. Ok. Você não tá sentindo mais a dor do corte, mas ele tá ali. Aí você se esquece e dá um tapa na mesa. A dor vai ser muito mais forte até do que o dia que cortou. Mas igual, não sangrou, não aconteceu nada, só doeu. Isso indica o quê? É uma comunicação do sistema avisando que tem algo ali que não deve ser mexido ainda. Ainda tá cicatrizando, por mais que a gente não veja, né? Exatamente. O corpo, ele se comunica com a nossa razão. Idade e sinais. Pensa em dois processadores. A nossa razão, capacidade de pensar e fazer escolha, e esse sistema que cuida de tudo do nosso corpo. Ele te avisa, ô, seu intestino tá cheio, precisa esvaziar, você tem que tomar um cuidado em relação a isso. Ele te avisa, ô, você tá com sede, precisa de água. Por exemplo, a dor, músculo-esquelético, às vezes faz parte desse processo de comunicação. Eu tenho que saber interpretar a dor e não meramente anular uma dor. Saber ouvir, né? O que é que o nosso corpo quer dizer. É, uma dor de cabeça pode ter de tumores, aneurismas, mas é um problema de vista, é um problema de gestório. Então, a dor precisa ser interpretada. Agora, gente, o colchão é importante também, né? Quando a gente fala de cuidados com a coluna. O colchão na densidade adequada ao peso de cada um, com certeza vai evitar vários problemas. E por falar em colchão, olha só essa dica pra deixar sua cama impecável na hora da arrumação. Como é que você tá arrumando sua cama aí, hein? Não tá arrumando? Não é possível. Pois saiba que os seus anjos da guarda não saem de casa se você não arrumar a cama. Eles não te acompanham pra te proteger durante o dia. Mentira! Inventei isso agora, que é pra você se inspirar a arrumar uma cama. E eu tô aqui num hotel de alto padrão em Belo Horizonte, no Cesar Business, com a Luziane Seixas, que é governanta, e vai nos mostrar como fazer uma bela cama. É isso, Luziane? Então, isso mesmo, Dani. A cama do hotel é um presente pra o hóspede. O hóspede precisa chegar no apartamento e encontrar uma cama perfeita, né? Com todos os detalhes, pra que ele se sinta bem acolhido. A primeira coisa que o hóspede observa em um hotel é a cama, né? Se é uma boa cama, pra ele ter uma boa noite de sono. Então, uma cama pra ele é um presente. Tem que estar perfeita. Tem que estar perfeita, mas a gente pode também fazer na casa da gente pra dormir numa cama perfeita todo dia. E que é muito agradável, né? É muito bom a gente chegar em casa e tá com a cama espichadinha, bem feita, e deitar. É uma beleza. Me conta, então. No hotel, a gente tem muitos adornos, vamos dizer assim, muitos complementos pra cama. Na casa da gente, a gente tem um colchão, lençol, virão, edredom, dois travesseiros. Dá pra fazer também? Sonhas, com certeza. Dá pra fazer uma cama muito bem feita em casa. E o que a gente precisa ter? No meu caso, um lençol de elástico. Lençol de elástico a gente não tem aqui no hotel. Não tem? Não tem. Por quê? Porque a cama com o lençol de elástico, ela não fica tão elegante, tão bonita, não mostra tantos detalhes, né? Não mostra como a gente preparou aquela cama pra receber o nosso hóspede. Porque o elástico, às vezes, enruga. O elástico enruga e, além do mais, não é uma coisa econômica. O elástico relaxa e você não tem como usar aquele lençol por mais tempo. Mas na casa da gente, pode despistar e ter um lençolzinho de elástico pra facilitar? É, na casa da gente fica mais prático, mas não fica tão bonito, tão elegante quanto o lençol comum sem elástico. Então, vamos montar a cama com a ajuda da Cida e da Eliana pra gente fazer essa cama envelopada, bonita, pra todo dia você chegar em casa e dormir com mais prazer. Vamos lá. Vamos lá. É muito interessante que a gente tenha em casa um protetor de colchão como tem aqui no hotel. Antes de qualquer coisa, a gente coloca o protetor de colchão pra poder conservar mais o colchão e ter uma durabilidade maior. Depois disso, a gente coloca o lençol, observando as dobras que já vêm da passadoria, né? No nosso caso, da lavanderia, pra que a gente possa centralizar o lençol certinho na cama. Que não fique um lado com mais tecido e o outro descoberto colchão. E aí, começa a fazer a cama, envelopando primeiro ao lado da cabeceira e depois ao lado dos pés da cama, né? O envelope é muito importante porque é ele que não deixa o lençol sair do colchão. Depois disso, a gente coloca o duvet. O que é o duvet? O duvet é uma capa pra um edredom. É como se a gente estivesse colocando um edredom dentro de uma fronha grande. Isso também pra quê? Permite uma higienização muito melhor. Terminando a dobra, a gente também envelopa o virol, né? Ou o duvet, ou o edredom, pra que ele também fique bem esticadinho e dê um acabamento legal. Após isso, a gente coloca os travesseiros. No nosso caso, nós temos quatro travesseiros, dois pra cada lado e mais uma almofada pra compor a cama. Finalizando, a gente coloca a peseira, né? No nosso caso, nós temos uma mantinha que ela finaliza e compõe o acabamento da cama. E tá aí o presente do nosso hóspede. E aí, aprendeu direitinho? Porque agora a gente vai fazer o que todo hóspede gosta de fazer. Deitar nessa cama, ligar a televisão. É, isso mesmo. Espero que você tenha gostado. O nosso vídeo tá aí nas redes sociais, você pode ver quantas vezes quiser, pra poder aprender a fazer essa cama linda. Obrigada, viu meninas? Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Delícia, Dani. Viu, gente? Como é que não é tão difícil fazer uma cama linda? Uma pequena pausa e a gente já volta conversando aqui com o Ivergisto e com a Roberta. Tem alguma dúvida? Manda pra gente. Eu volto já já. O Brasil da Gerais tá de volta e a gente encerrou com aquela reportagem sobre a cama do hotel. Eu queria aproveitar o gancho e saber aqui do Ivergisto e da Roberta qual que é a importância realmente da gente escolher e dormir num colchão adequado pra cada um de nós. É muito importante, né? Porque você passa um terço da sua vida sobre o colchão ali, né? E então a curvatura da coluna... A gente tem algumas curvaturas na nossa coluna que são fisiológicas, que são importantes ser respeitadas, né? Então é ideal você ter um colchão que se adapte, adapte essas curvaturas e também um travesseiro, né? Que respeite essa lordose cervical que a gente tem, que ele se adapte bem nesse contorno, né? A pessoa que dorme, por exemplo, na posição de decúbito lateral, que é uma posição confortável pra coluna, pode colocar um travesseirinho mais fino entre os joelhos pra respeitar essa curvatura também da lombar, né? Ter esses cuidados é muito importante. Muitas dores aí podem vir justamente porque eu não tô dormindo num colchão adequado, ou num travesseiro muito alto, ou muito baixo. Tem um outro fator. E tem pessoas que ainda não se atentaram pra isso. Foi feita uma pesquisa encomendada pela Organização Mundial da Saúde, entre 2000 e 2010 no Brasil, que o Brasil tem um celeiro muito amplo pra esse tipo de busca de informação. Colchões. Por quê? Nós temos pessoas no interior do país que dormem em rede, em esteira, em colchões de palha, em centro-oeste, sudeste, colchões mais caros e mais bem elaborados. E, em síntese, a despeito da qualidade do colchão com todo esse valor que foi apontado até aqui, que realmente é válido, tem um fator que foi muito severamente criticado e depois a gente teve que dar o braço a torcer. O repouso mental. Se você deita num colchão, por melhor que seja, e você não tá numa condição de relaxamento, as suas tensões, bruxismo e outras coisas vêm que vão te trazer dores e mau funcionamento da estrutura física do corpo. Agora, se não tem como, você tá dormindo num colchão que, de repente, nem é o mais adequado, mas você consegue deitar pra dormir num ambiente mais relaxado, numa situação mais tranquila, certamente uma noite bem dormida vai te trazer um amanhecer melhor, né? Então, é muito importante estudar bem o colchão. Tem casais, por exemplo, a esposa gosta de um tipo de colchão e o marido de outro. Aí tem um conflito aí. Aí ferrou, né, João? Tem que chegar no consenso, né? Então, colchão é muito importante, mas o melhor colchão e a melhor posição pra dormir, primeiramente, tem que ser aquele que te proporciona o melhor sono em condição de repouso. Um ambiente mais limpo, mais cheirosinho, quartos muito abarrotados de tecnologia, de coisas, nunca é muito saudável. Tudo isso atrapalho. Já teve matérias aqui sobre isso. Claridade. Sem dúvida, né? Claridade. Então, assim, o colchão, ele deve ser, sim, adaptado às características de cada pessoa e com travesseiro de curva, mas tem que ser relaxante. Não adianta você... Eu tive um paciente, ele tinha algumas questões pessoais que deixava muito preocupado com tudo. e ele chegou ao ponto de deitar e pôr uma régua debaixo do travesseiro pra medir se a cabeça deitava menos inclinada ou mais inclinada. Então, como que dorme? É, aí já começa a pirar demais, né? Não, então não. Tem que ser relaxante. Vamos relaxar, relaxar, pro sono ser gostoso. E essa mania que muita gente tem, eu inclusive, de ficar estalando o pescoço, pode ou não pode, Vergisto? Isso é um problema. Por quê? O que que é estalo? O estalo é o aumento da cápsula articular, o aumento virtual, que vai promover uma melhor mobilidade. Só que quando isso ocorre, esse som, não é atrito. Quando eu faço um estalo, eu não tô esbarrando um osso no outro. Eu tô promovendo um aumento de espaço e liberação de mobilidade. Mas dá uma sensação de alívio. Porque a sua sensação é hormonal. Por isso que quem estala sem a devida forma, ele tem necessidade de sempre estar se estalando, porque não corrige. É um conforto... É um alívio paliativo. Repentino. Paliativo. Só que aí tem um efeito adverso. Quem mantém a articulação bem organizada são ligamentos, que ligam um osso no outro. Se você estala com frequência, mesmo que em posição adequada, você promove uma frouxidão desses ligamentos, que vai gerar uma instabilidade articular e futuramente outros problemas. Então, se você sente necessidade de estalo, é porque você tem alguma disfunção na coluna, precisa ser avaliada por um profissional e corrigi-la. Então, gente, vamos procurar um especialista, né não? Infelizmente, nosso tempo tá acabando. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Nossa, que agradecer. É um prazer. Do Johannes. E o Johannes, gostou? Gostei. Tá aliviado aí? Nossa, demais. Um conforto. Bom demais. Fiquei com vontade também de experimentar. Roberta, antes da gente encerrar, você quer divulgar um curso online? É, na verdade, isso é um projeto que ainda tá em construção. Que a gente vai fazer com dicas posturais, né? Pra pessoa, o que ela tem que observar no dia a dia, com algumas altas posturas que ela pode fazer, né? Tem o site lá da clínica também, que é www.espaçovitalestetica.com.br E tem nosso Instagram também. Tá certo. Obrigada também a você de casa, pela companhia. E até amanhã, às 11 em ponto, aqui na Rede Minas, com mais dicas pra você. Tchau.